É essa peça que você queria? É essa mesmo. Mas eu não vou tocar essa porra também, homem. Como assim, caralho? Você não vai porra. Isso não é demora. Que demora? Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Vou deixar aqui com vocês, hein, cara. Não? Você quer relaxar, né? Eu vou te fazer relaxar, sabe? Não, não. Não. Não.